Bom dia, gente! Chegou o dia do Natal! Então é Natal! E hoje vai ser um dia bem corrido pra agitar tudo, arrumar a mesa, tudo, organizar as coisas. O meu sogro chega, acho que umas três horas. Ele deve chegar, porque aqui a gente faz a ceia cedo, não espera pra noite, que nem aí. No Brasil, né? Que a gente faz cedo. Então, eles ficaram de vinte e três horas, aí eu vou no mercado agora, dar uma olhada lá nas coisas, que é aberto até uma hora. Aí, tá tudo em promoção hoje. Aí vou lá ver se eu comprar as coisas rapidinho, pra quando chegar, começar a organizar as coisas, mostrar pra vocês as comidas, as coisas. Então, vamos lá, né? Que o dia é rápido, dá pra fazer um vlog bem legal do dia aqui pra vocês. E quando... Aí, quando fica tudo pronto, aí eu termino esse vlog pra fazer o vídeo da chegada do Papai Noel. Então, vamos lá. Vamos começar a mostrar as coisas agora. Aqui tá. Vou colocar lá fora, ó. Já botei os guardanapo. E o suplá. Agora, viemos aqui no mercado, ver o que é que... Comprar algumas coisinhas aqui. Aí, meu esposo já veio, comprou uns presentes pra Malo, pro pai dele, pra mãe dele. Que é? Aí, agora eu vou dar uma olhada aqui o que que tem, querendo comprar uns potinhos de vidro decorado, e assim, de Natal. Não tive tempo de fazer, não ter comprado pra mim ter feito. Aí, eu vou encher de chocolate, pra dar a vizinha. Isso aqui frio, frio, frio. Fui rapidinho, que vai fechar daqui a 15 minutos. Aí, eu fui e comprei uns... Olha a Marlon ali. Marlon! Fala assim, olá! Tá comendo chocolate. Olá! Ah! Comprei uns rolos de papel. Tava em promoção. Tava de 4 rolos por 2 euros. Pra comer barato, normal você compra um. Cada rolo tem 12 metros. Aí, comprei essa bolsinha, linda. Cheio de glitter. Pra botar maquiagem, pra dar pra minha sogra. Comprei batom, comprei... Pô, comprei... Um esmalte. Comprei esse guardanapo, também de papel, né? Olha, com... Pazinhozinho de Natal, como é lindo. Encontrei... Os potes, eu só encontrei desses aqui, ó. Com a tampa vermelha. Aí, eu vou encher de chocolate. Queria colocar dentro de uma sacolazinha também. Vou ver lá em casa. Pra dar pra uma amiga minha, pra minha sogra... Pô, pra minha vizinha. Comprei... Como é, meu Deus? Paz. Deixa eu ver... As maquiagens tá lá embaixo. Esmalte. Qual que ela gosta? Batom. É um vermelho escuro. Tá encontrando foto, eu já dá lá embaixo. Olha. Essa carteira aqui que eu comprei pra mim, da Tom. Foi... Me presenteei de Natal. Olha como é linda. Tava de olho nela, já. Achei ela linda. Me apaixonei quando eu vi. Aí, quando eu fui lá num shopping, que é na cidade vizinha, aí eu comprei pra mim. Me presenteei de Natal. Agora eu vou cuidar, porque tenho ainda o chantilly pra bater, pra botar no bolo. Botar umas... O meu esposo comprou pêssego e comprou pera em calda pra colo pra decorar em cima do chantilly. Vai ficar legal. E vamos lá, né? Passei o chantilly agora no bolo. Aí, ele comprou manga. Seguindo, ele é comprado só pêssego. Pêssego e pera. Agora eu vou decorar aqui. Ver como é que vai ficar. Ficou assim, ó. Aqui é a manga. Aqui é o pêssego. Fiz assim como se fosse uma flor, mas de qualquer jeito. E a pera. Importante, é só... Era só colocar as frutas mesmo. Ficou assim. Tá bom. Decoração não. Né, Marlon? Fala aí. Vai esperar o Papai Noel, vai? Hum? Uau. Uau. Pronto. Tchau. Agora eu vou... Colocar na geladeira. Deixa eu faixar. É, hein? Fala assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, mamãe. Ficou assim os potinhos que eu fiz, ó. Pra dar à minha vizinha. Que ela todo ano manda cartão de Natal. Aí, todo ano eu dou um chocolatinho a ela. Esse ano eu comprei esses potinhos. Decorei. Não tinha decorado lá. Coloquei no salafone ou a fita. Pronto. Legal. Aí, meu esposo vai daqui a pouco entregar lá. Meu sogro chegou. Com minha sogra. E tá na cozinha me ajudando. E eu vou... Cuidar, né? Já é três horas da tarde. Tô arrumando aqui. O lugar onde a gente vai... Fazer a ceia, né? Meu marido botou essa mesinha aí. Mesa de mal. Botou ali o... Como é, meu Deus? O leitão. E aqui tem... Ovos de peixe. Duas qualidades. Né? Que é o... Falso caviar. Que o caviar mesmo é o preto. E um cremezinho. Putou vela por todos os cantos, ó. Agora já é três e meia da tarde. Depois de as velas. Agora vamos se arrumar. Que vou... Tem aqui mais ou menos a mesa de ter. Tem as taças, os talheres, prata. Olha como ficou lindo o nosso porta-guardanapo. Aí eu vou... Ajeitar o marlo. Tem que botar um negócio aqui pro marlo ainda. Que ele vai comer. Ele tem um aquecedor. Vela ali. Tem mais vela. Cerveja. E pronto. Agora... Vamos se arrumar, né? Acho que ela... Aquela vela lá ficou torta. Porque ela é muito grande pra que ele... Esse caçal pequeno. Aqui, ó. Ainda tá claro, mas vai já escurecer. Agora chegou os peixes. Salmão. Aí... Cica. E que está malim? É uma cala. Também o mesmo, só que é defumado. E aqui é salmão defumado. E aqui também é salmão. Aqui é uma saladinha que eles compram de... Pepino. Aí tem o porco. Que eles comem porco no Natal. E... Como é o nome desse... Ah, esqueci agora. Cebola. E aqui eu já mostrei. Foi? Então é isso que eles comem primeiro com... Ah... Pão preto. Aí eu optei a salada ali no meio. Aí aqui tá o arroz no fogo. A batatinha que eles comem com peixe. Também batatinha. E... E no forno tem... Dois tipos de batata e cenoura. Como se fosse um purê. Que eles comem aqui no Natal. Junto com o porco. Que eles comem aqui no Natal. E aí...